Este vídeo estuda o conceito de ângulos e o seu papel na construção de formas geométricas e usa as trilobitas como um animal que vai nos ajudar nesse processo. Ele dá continuidade a um vídeo anterior a esse chamado ângulos e trilobitas e eu recomendo que você assista o vídeo anterior, porque nele, num pedaço de papel, a gente vai desenvolvendo esses conceitos dos ângulos e das trilobitas. E também a gente vai agora portar esse conceito para o Scratch, por isso também se você não conhece o ambiente de programação Scratch, eu recomendo que você assista vídeos anteriores, no qual eu ensino a usar, como é que desenvolve programas, etc. Como a gente vai tratar o conceito de ângulos, eu recomendo que você veja, por exemplo, essa Jones Maths Page, que é uma página que tem vários aplicativos para você trabalhar com ângulos e coisas relacionadas. Cada um desses retângulos aqui que ele traz é uma página diferente que tem jogos, tem aplicativos dinâmicos e assim por diante. Uma delas se chama TeacherLad. E essa página, especialmente do TeacherLad, tem um transferidor, que é essa régua com ângulos. A gente vai usar ela aqui, então você vai ver aqui nessa página, a gente vai usar esse transferidor. Ele é bacana, porque você pode mexer com ele, você pode girar ele, está vendo aqui? Fazer movimentos com o transferidor, etc. Aqui você pode fazer aparecer e desaparecer o transferidor ao seu prazer, né? Deixa assim, ou meia, ou assim, e assim por diante. Bom, e a gente vai usar uma imagem de uma trilobita, que eu tirei do OpenClipArt. O endereço está aí, não dá para ver muito bem, mas no site onde estão esses vídeos, eu vou deixar os slides, caso alguém queira baixar. Essa trilobita também, se você entrar, eu criei no Scratch, eu criei um projeto chamado Ângulos e Trilobitas. E você pode, eu vou compartilhar ele e você vai poder pegar a imagem da trilobita, se você quiser, que inclusive eu colorie aqui. Bom, então o nosso desafio é ensinar essa trilobita a desenhar, por exemplo, uma forma geométrica, nesse caso um retângulo. E como é que a gente faz isso? Bom, em primeiro lugar, se a gente quer que ela se mova, tem alguns pré-requisitos, que você deve ter visto em um vídeo anterior da Joaninha, que eu ensinei, onde você usa a famosa caneta. Então eu venho aqui para a caneta, tá? Eu gosto sempre de colocar um apague-tudo, depois você vai entender por que. Ele dá uma espécie de limpeza na tela, no vídeo da Joaninha eu comento isso. E a gente tem use a caneta. Esse use a caneta vai fazer com que a trilobita passe a riscar no chão, deixar um caminho, não é? Riscando. Tá? E vamos fazer então agora, ela fazer o movimento para frente. Eu quero que ela se mova, tá? A gente pode colocar aqui, movimento. Não é? E aí você tem aqui, mova. Então, vamos colocar, por exemplo, 100 passos. A gente pode, se você quiser... Bom, deixa eu... É. Mova 100 passos, a gente pode fazer um teste aqui, vamos ver. Bom, 100 é pouco, na verdade, né? Eu teria que mover mais. Então, vamos botar ela mais para trás aqui de novo. E vamos colocar, por exemplo, 300 passos. Vamos ver 300. 300 está legal. Então, eu fiz ela mover 300 passos. Ok. Agora, eu vou fazer ela... Agora, o que eu quero? Então, eu usei o mova aqui, né? Aqui está 100, mas eu usei 300. E o mova fez o quê? Ela fez... A trilobita se deslocar... E note que ela se desloca na direção em que ela está virada, né? Então, ela estava virada nessa direção. Então, esse é o lado que ela estava virada. Então, ela moveu 100 passos nessa direção, né? E continuou virada para esse lado e chegou nesse canto aqui. O que nós queremos agora é que ela vire a ponte para baixo para que ela possa agora começar a riscar nesta direção, que é o que nós queremos. Se você assistiu o vídeo do ângulo dos trilobitas, você vai ver que eu quero fazer esta rotação aqui. Então, se a gente pegar o nosso transferidor, aqui, nosso ajuda do transferidor, a trilobita está no zero aqui e nós queremos que ela venha para... que ela gire aqui para 90 graus. Então, de zero a 90, essa parte que está em vermelho aqui, é a rotação que ela vai fazer. Essa rotação, que é uma rotação de 90 graus. Então, eu vou chegar aqui para... e para fazer a rotação, eu dou um gire 90 graus. Se eu der um gire 90 graus, ele vai fazer justamente esse movimento. Então, vamos fazer o teste aqui com ele. Eu vou dar um gire aqui. Eu vou colocar o valor de 90. Certo? E eu vou colocar aqui, e vou clicar. Gire 90 graus. Pimba! Ela girou. Está vendo? Vou colocar esta instrução aqui junto com as outras. Está aí juntando. Está. Girou 90 graus. O que eu quero agora, novamente, é fazer o mesmo movimento. Eu quero... Eu estou aqui. Eu quero me mover para baixo e girar 90 graus. Está vendo? É o mesmo movimento. Então, eu tenho que lembrar que quando eu chegar nessa posição aqui de baixo, eu estava, na hora que eu desci, na hora que eu vim daqui para cá, eu estava virado nessa direção aqui. Certo? Só que aí, agora, eu quero ir para essa direção aqui. Novamente, este ângulo é de 90 graus, como a gente já fez nos outros. E aquela lógica que a gente já estudou, que você pode encarar o problema de duas maneiras. A maneira número 1 é você imaginar que esse transferidor, o zero dele agora, está na direção em que está a... Né? E agora, você vai ter zero aqui. Né? Então, ele está nessa direção. O 90 graus é para onde você vai agora. E o... Quer dizer, então, você está apontando para zero e você novamente vai fazer um movimento de 90 graus. Tá? Então, vamos vir aqui para o scratch. A gente vai fazer... vai dar o Mova 300 passos de novo. Né? Vai pedir para ele mover 300 passos. Então, você vai ver que ele move ali para baixo. Tá? E a gente vai pedir para ele girar 90 graus de novo. Então, olha lá, você viu que ele virou 90 graus. Está meio escondido aqui. Né? Ficou meio escondido aqui embaixo. Mas eu acho que você entendeu. Né? E girou 90 graus. Tá? Então, eu vou juntando aqui as instruções que a gente foi executando. Certo? Muito bem. Agora, a gente vai ter de novo a mesma questão. Né? Então, eu estava aqui, girei 90. Eu quero vir para cá agora fazer a mesma coisa. Então, eu vou me deslocar nessa direção. 100. 300, no caso, né? Nessa direção. Aí, eu vou estar virado para cá. Aí, agora, eu vou ter que virar para essa direção. 90 graus. Certo? Então, a mesma coisa. Tá? Vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui. Vou dizer... Deixa eu escrever 300 logo aqui para ficar... Então, eu vou mover 300 e vou girar 90. Eu vou colocar já as duas aqui. Pimba! Tá vendo? Ele já moveu. É que não está dando para ver porque está aqui embaixo. Poxa, é uma pena, hein? Como é que eu faço? Aumentar essa tela. Eu posso fazer assim se eu quiser. Mesmo assim, você não consegue ver. Ah, God. Ele está saindo da tela com 300, né? Com 300, ele sai. Dá uma pena, eu não consigo ver embaixo. Pensei que eu conseguiria. Mas, pelo jeito, não. Tá? Então, a gente vai depois reduzir o valor, né? Mas, o risco está aqui embaixo. Tá? E aí, tem mais esse aqui e finalmente, eu vou dar mais um Mova 300. Quer dizer, Mova 300. Aí, ele vai mover, tá vendo? Para cá, para cima, né? E aí, só ficou faltando ele voltar para a posição original. E para voltar para a posição original, eu também giro 90. Né? Eu vou colocar aqui. Quer dizer, se eu executar, pimba, e ele gira 90. Tá? Então, na verdade, o que eu fiz? Se a gente voltar para os slides, ele estava aqui. E agora, eu quero que ele suba. Né? Então, ele vai fazer esse movimento para cima, né? Ele subiu. E quando ele, então, ele veio para cá, né? E aí, quando ele chegar aqui, ele estava nessa direção e para virar para cá, teve que fazer 90 graus. a mesma brincadeira. Né? Então, se a gente fosse olhar isso no transferidor, né? Novamente, você pode imaginar que aqui estava zero. peraí, se eu não perdi. O zero já está aqui. Zero. Nossa, às vezes, esse transferidor é. Então, ele estava aqui, né? Eita, peguei errado. Então, ele vinha para 90, ele virou para 90 para cá, Né? Ele estava, você considera que ele estava em zero. E aí, ele vira mais 90, Né? Para cima. Que foi o que ele fez. Aí, depois, ele virou 90 de novo. Né? E aí, volta para a posição original dele. Então, se você pensar bem, vamos imaginar que ele começou com zero aqui, Né? Ele começou com zero aqui, e o primeiro movimento que ele fez, foi virar 90. Tá? Depois, ele virou mais 90, foi para 180. Depois, virou mais 90, 270. E virou novamente de novo, fechou um ciclo de 360. Né? Que é esse ciclo completo aqui, no qual ele fez o retângulo. Então, agora, a gente pode ver que ele, eu vou diminuir de 300 para 250, para ele não sair da tela, tá? E vou mandar ele executar com uma espera. Então, para você poder ver, tá? Eu vou fazer duas coisas. Cada vez que ele chegar num ponto, depois que ele virar, eu vou pedir para ele carimbar, aqui, girou, por exemplo, eu vou pedir para ele carimbar o que eu quero que fique registrado em que posição que ele estava em cada um dos pontos. Né? esse último não. Eu vou colocar um carimbo antes dele sair aqui. Ele vai carimbar, mover, girar, carimba, move, gira, carimba, move, então ele vai ficar nessa brincadeira. e eu quero também que ele espere, né? Eu quero que ele espere um segundo, por exemplo, depois de cada girada, para você... Antes da girada, melhor. agora eu fiquei na dúvida. Ou antes e depois, né? Posso botar antes e depois? Porque aí você vê, ele dá uma paradinha, depois gira, aí dá uma paradinha de novo. É que se você não botar esse espera aqui, você não consegue ver o antes e o depois da girada. Aqui é a parte interessante do negócio. Então vamos ver agora. Apaga tudo. Pam, 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 pam. legal? Aí você vê ele fazendo o desenho. Mas aqui tem uma coisa interessante que você vai ver que a gente analisou já quando a gente falou de repetição lá no outro programa. Não é? Então se você olhar com calma aqui, a gente tem esse ciclo. mover 250, esperar 1, girar, esperar 1, carimbar, carimba, move, espera, espera, gira. Esse ciclo aqui, né? Então deixa eu tirar aqui para você entender. Esse ciclo aqui, ó, ele se repete, se você observar, 4 vezes, a mesma história. Certo? A mesma coisa, só faltou um espera aqui, mas que eu poderia colocar. Então a mesma coisa se repetiu 4 vezes. Note aí, estou ampliando para você ver, né? Eu posso, se você quiser, para manter o padrão, deixar mais uma espera aqui. Pronto. Então exatamente as mesmas instruções se repetem 4 vezes. Então a ideia é, ao invés de fazer ela ficar repetindo 4 vezes, o que que eu faço? Eu vou apagar as outras 3, né? Então eu apago as outras 3, tá? Deixo só uma e vou fazer uma repetição. por exemplo, eu posso pedir para ele repetir 4 vezes. Ou, eu posso fazer como eu já fiz outras vezes, fazer um contador, né? E fazer ele contar aí, quando o contador terminar ele para de repetir. Deixa eu ver como é que eu encaixo aqui dentro. Não está querendo encaixar. Agora foi. Tá vendo? Então se a gente for olhar agora o programa funcionando, você vai ver que ele vai ter o mesmo resultado. Tá? Vou clicar aqui. Vou até colocar aquele evento de ao clicar na bandeirinha começa. Eu posso clicar aqui na bandeirinha, né? Ué, o que aconteceu com ele? Eu realmente não sei. Espera aí. Deixa eu colocar ele na posição inicial. Ah, eu já sei o que eu devo ter feito. Eu devo ter... Espera aí. Deixa eu fazer o seguinte, então. Só para corrigir o que eu fiz errado. Só uma correçãozinha aqui. Eu devo ter clicado alguma vez na instrução que ele executou sem querer. Pronto. Está na posição inicial. Agora, se eu clicar aqui, né? Você vai ver que ele vai fazer o movimento certinho do quadrado. Né? Não? Ah, não. É porque eu deixei eu repito a três vezes. Oh, meu Deus. Espera aí. Desculpa, gente. Pronto. Quatro vezes. Apaga tudo. Agora sim. Ele vai fazer quatro vezes bacaninha, girando. Está vendo? Pou. Pou. muito bem. Muito bem. Muito bem. Então, agora, eu consegui ele, eu consegui fazer ele, fazer o nosso triângulo. Certo? O nosso quadrado. Tá. Ok. É... Vamos colocar aqui ângulo de trilobitas quadrado. Tá? Muito bem. Mas como seria se eu quisesse fazer um triângulo? Então, eu vou compartilhar esse aqui. Tá? Com todos. Ele vai virar um quadrado. E vamos pensar agora como seria... Eu vou voltar aqui para a tela. Vamos zerar. Se eu quisesse, ao invés de fazer um quadrado, se eu quisesse fazer um triângulo. Então. Então, para mostrar o triângulo, eu vou abrir aqui o... o quadrado. Né? Só que eu vou salvar agora. Deixa eu só mudar para português, né? Que ele gosta e de vez em quando quando ele sai fica em inglês. Eu vou salvar como cópia. Então, ele criou aqui... Vai criar aqui uma cópia. E nessa cópia agora a gente vai trabalhar com o triângulo ao invés do quadrado. Tá? Então, se você lembra do triângulo. Certo? Se você lembra do triângulo. O princípio é o mesmo. Tá? A gente fez isso no papel. Eu vou andar. Né? Só que agora eu quero girar. Então, essa girada que eu dei, né? Eu estava nessa posição. Veja. Eu estou apontando para cá. Então. nessa direção. E eu vou ter que andar um ângulo maior agora. Você deve se lembrar que esse ângulo é maior porque agora eu também só vou dar três giradas, né? Então, esse ângulo imagina que eu tenho que fechar sempre uma volta de 360. Eu mostrei no outro que é um ângulo de 120 graus. Se a gente pegar o transferidor aqui, se eu olhar aqui, aqui é o zero, né? Você vai ver que 120 graus é aqui, ó. Essa virada grande aqui. Vejam como é. Aqui é. Toda essa virada é o que eu quero fazer aqui. Então, o triângulo vira para cá e anda. Novamente, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu estou virado nessa direção, né? E quero vir para cá agora. Então, esse ângulo aqui, ele também é de 120 graus. É maior do que os 90 lá que a gente viu, tá? Eu vou girar assim, ando para cá e giro. Então, basicamente, se você olhar é um movimento de andou, 250, por exemplo, se a gente imaginar que é a altura, né? Aí, girou 120 graus. Aí, andou 250, e girou 120 graus. Andou 250, girou 120 graus. Muito bem. Então, esse anda, gira, anda, gira, anda, gira, a gente vai agora colocar aqui. Então, a gente descobre que aqui agora eu só preciso fazer três movimentos. Deixa eu dar um zoom aqui, para que você veja melhor. Então, ao invés de quatro movimentos, opa, está em inglês. vou colocar em português, né? Então, aqui, ao invés de repetir quatro vezes, se você se lembra, eu vou repetir somente três. São três movimentos. Eu continuo dando 250 passos, mas ao invés de girar 90, eu vou girar 120. Então, note que, basicamente, eu mudo o número de vezes que eu giro e quantos graus eu giro. tá? Então, agora, se eu der um start aqui, você vai ver que a trilobita vai desenhar, olha que bonito, um triângulo. Tá vendo? Ela foi lá e desenhou um triângulo. Não é bacana essa trilobita na comportada? Pois é. Mas agora, o Tchananã final é, como seria se eu quisesse um número qualquer de vezes, essa é uma coisa para você pensar. Olha só, eu tenho um ângulo de 360, tá certo? E, eu sempre vou dar, né, por exemplo, x lados, né, e o ângulo é sempre 360 dividido pelo número de lados. Por exemplo, vamos fazer aqui a conta comigo. Olha só. Quando foram quatro lados, o ângulo foi igual a 360 dividido por 4. Então, deu 90 graus cada girada, né? Quando foram três lados, é a mesma conta, né, 360 graus, né, que é o ângulo total, dividido por 3. Deu 120. Tá? Então, para saber quanto eu tenho que virar, né, basta eu saber o número de lados e usar esse número de lados na divisão. Certo? Então, o, esse, se eu quiser saber esse ângulo, né, que eu giro, o ângulo que eu vou girar, vai ser sempre igual a 360 graus, 360, dividido por lados, né? Então, esse lados aqui corresponde ao número de lados, que é isso aqui, né? E esse ângulo aqui é o ângulo que eu quero saber no final que eu vou girar. Então, o ângulo que eu vou girar para cada rodada é sempre 360 dividido por lados. Então, a brincadeira aqui agora é a seguinte, eu vou entrar nesse projeto da Trilobita, né, e vou mandar gravar uma cópia, né, e essa nova cópia aqui agora que ele vai gravar, eu vou chamar de uma cópia geral, que vai permitir eu desenhar com qualquer número de lados. Vamos ver se você consegue acompanhar esse raciocínio. Certo? Então, a gente vai fazer assim, olha, eu vou chamar de geral. Geral. E no geral, deixa eu colocar em português, no geral, a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar uma variável, né, eu posso fazer isso, esse é o segredo do negócio, eu vou criar uma variável que vai ser, eu vou chamar de lados, que vai ser o número de lados que o cidadão quer que a Trilobita faça, né. Então, vamos colocar aqui na direita e vamos pedir para que seja um potenciômetro aqui assim, tá, então, ou o cara pode digitar aqui, é, vai ser um potenciômetro, que vai ser um potenciômetro, tá, então, por exemplo, quatro lados, né, aí agora, eu vou criar uma segunda variável, Certo? Então, eu vou criar uma segunda variável, que eu vou chamar de ângulo, que vai ser o ângulo que ele vai usar para cada rotação, certo? Então, a primeira coisa que vai ser feita ao clicar aqui, então, eu vou botar o ângulo aqui, também, para você poder ver, opa, ele foi lá no canto, aqui está o ângulo, eu vou colocar a variável ângulo aqui embaixo, para você poder vê-la. E, a gente vai fazer o seguinte, no início do programa, logo que você clicar, ele vai, mudar o valor do ângulo, tá certo? Então, ele vai pegar o valor que você tinha antes do ângulo, né, e vai mudar para quê? Eu vou fazer uma conta, na verdade, tá, que nem aquela conta que eu mostrei aqui, ó, nessa conta aqui, o ângulo vai ser 360 dividido pelo número de lados, é isso que eu vou fazer aqui, então, eu vou pegar, colocar uma divisão aqui, certo? E o que que eu coloco nessa divisão? De um lado aqui, nessa célula, eu vou colocar 360, 360, e nesse lado aqui, eu vou colocar o ângulo, né, então, eu vou colocar, ó, o número de lados, então, 360 vezes o número de lados, vai ser o ângulo. Para você ver esse cálculo, como ele fez, deixa eu colocar, peraí, deixa eu colocar isso, embaixo, do apague tudo, ele vai apagar a tela, né, aí ele vai te mostrar o número de lados, aí eu vou pedir para ele esperar algum tempo, para você poder ler esse novo ângulo e eu poder te mostrar, eu vou pedir para ele esperar 2 segundos, né, aí você vai ver o novo ângulo que ele vai usar para calcular, 3 segundos, 3 segundos, ok? Tá, quantas vezes ele vai repetir? Né, não vai ser mais 3 vezes, ele vai repetir, na verdade, o número de lados, por exemplo, se eu pedir 3 lados, ele repete 3 vezes, se eu pedir 4 lados, ele repete 4 vezes, se eu pedir 10 lados, ele repete 10 vezes, e ele não vai mais girar necessariamente 120 graus, ele vai girar, na verdade, é, né, que eu acabei de calcular, tá, ao invés de 250 passos, eu vou colocar menos passos, porque quando a figura ficar com muitos lados, vai ficar difícil de ver os lados, tá certo? Bom, então agora vejam que eu mudei o programa, para que de uma certa maneira, ele funcione, né, então 4 lados, por exemplo, vamos ver se ele funciona para 4 lados, então, vamos mandar executar, é, ele desenha um quadrado bem pequenininho, tá vendo aqui, nem dá para ver praticamente o quadrado, vamos fazer o seguinte, é, eu vou diminuir o tamanho da trilobit aqui, espero que você não se importe, para, né, ela não atrapalhar tanto o desenho, tá vendo? aí, agora vai desenhar um quadrado ali, opa, beleza, tá, então, olha só que legal que eu faço agora, eu vou diminuir, então ele disse que é 90 graus aqui, tá vendo que ele calcula para a gente? Agora eu vou diminuir, para, 3, não vai ver se eu consigo, 3, e vou mandar executar, aí você vai ver que ele vai fazer para 3, tá vendo que legal? Agora, eu vou aumentar para 6, por exemplo, um hexágono, certo? Vou mandar executar, aí ele calculou que agora o ângulo é de 60, tá vendo? Ele mesmo calcula, qual é o ângulo que ele precisa, para fazer o desenho, tá vendo? Que legal! Tá? Ou, um octógono, com 8 lados, aí ele vai te dizer qual é o ângulo para um octógono, parem 8, ou 10 lados se você quiser, vamos fazer 10 lados? Então, 10 lados, ele vai te dizer que o ângulo tem que ser de 36, né? Agora ele vai fazer uma figura, e aí você pode fazer quantos lados você quiser, até a trilobita ficar irritada, de tanto girar, tá vendo? Que legal! como é que ela faz? Então, com isso aí, então, ela sai um pouquinho da tela ali, para fazer 10 lados, mas com isso, então, você está vendo, né? Bom, a conta não deu muito certo, deu mais ou menos aproximado, talvez por isso que a trilobita ficou meio, confusa aqui, né? Eu não sei se é porque ela saiu da tela, alguma coisa assim, né? A gente pode botar ela mais para cá, assim, em algum lugar, tentar ver se funciona, tá? O importante, é você entender, que, agora, com essas mudanças que eu fiz, esse programa, ele funciona de forma geral, ele consegue, traçar as coisas, de uma forma geral, não sei porque não bateu certinho, não sei se tem alguma, o ângulo, eu acho que está certo, não sei se tem alguma coisa, que eu não percebi, mas, em princípio, parece que não, eu acho que é isso mesmo, é, porque talvez, essa tirada, alguma coisa não está, mas é isso mesmo, a lógica está certa. Então, eu vou agora, apagar aqui, vou compartilhar esse projeto, caso você queira vê-lo, tá? O meu nome é André Santanquet, esta é a minha página, caso você queira mais informações, outros vídeos, etc. E essa é, a licença, desse vídeo. Obrigado.